Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição no 663 de hoje. Quinta-feira, 14 de julho de 2011, vamos às manchetes. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, RioCard, começam amanhã as inscrições... E não, 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 desculpa. Mais de 131 mil aposentados receberão atrasados do ISS. Veja como será o pagamento. Desencantou. Você vai saber a respeito da seleção brasileira que ganhou por 4 a 2 em cima do Equador. A folga foi boa, hein? Você vai saber a respeito do Ronaldinho Gaúcho. Essas outras notícias de Capodíodio você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem que ser o número 2 do volume 1 da coleção de ciclotéria Dias Lídeo Dia. E mais! Hoje tem que ser o número 5 do volume 2 da coleção de ciclotéria Dias Lídeo Dia. O Jornal André Lídeo Dia começa. A contíncia de você vai saber o ano mais. O Jornal André Lídeo Dia já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia... O português. Sabe por que o português bota a TV no fogo no final de semana? Não? Pra assistir, tá lá quente na segunda-feira. As notícias, por favor. O Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Mais de 131 mil aposentados receberão atrasados do INSS. Veja como será o pagamento. Quem tem direito a correção do teto, receberá a partir de novembro. Mínimo vai ser R$ 616,00 em 2012. Benefício maior terá reajuste acima da inflação. Detalhes nas páginas 24 e 25 de um dia. No caderno de mania, carros mais baratos, como o UP, chegam para enfrentar chineses. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro e o card, como é só amanhã, as inscrições para os universitários. Na página 45, na comunidade de notícias da sessão dia D, Paula descobre que eles é gay e armam um barraco e é insensato coração. Já estou acordado! O zoológico de Interay fechou as portas e Mama retirou 58 animais, entre eles o chimpanzé Jimmy. Detalhes na página 8 de um dia. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, Blitz de um dia derruba a desculpa da FAB e para a carona aérea a religiosos do Rio. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, 27% tem 100% de chance de explodir e segue para ser multado em até 10 milhões de reais. Na página 28 da sessão Economia, concurso 537 vagas na Rádio Brás de níveis médio e superior com salário de até 5.803 reais. Nas páginas 46 e 47 do dia, a foca foi boa, hein? Após dois dias sem treinos, Ronaldinho se representou na praia do Riqueiro, aparentando muito cansaço e abandonou a atividade antes do fim. Técnico Vanderlei de Chimburgo chamou o jogador para a conversa em particular. Ainda na sessão Ataque, nas páginas 51 e 52, desencantou. Futebol de Neymar, enfim, aparece. Ele fez dois gols na vitória de 4 a 2 sobre o Equador. Brasil pega o Paraguai. Aliás, a Paula, para quem não sabe, a Paula de licença do coração é a Tainá Miller. Tainá Miller que foi, ano passado, bem no comecinho do ano passado, apresentadora do programa A Liga da Band. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Ah, antes da próxima notícia, a Tainá Miller fez uma das mães de As Mães de Chico Xavier no cinema, ok? Muito bem, agora sim, as notícias do site Ofo Chico. Da Tainá da sua opinião, pedindo-a em sua volta ao Record. O apresentador reivindicou o ganhar mais por trabalhar além. Tudo indica que José Luiz da Tainá Miller está gostando muito de ter de trabalhar além do combinado em sua volta ao Record. E se o estilo funk dizia o que pensa, já está sendo posto em prática. O apresentador da Cidade Alerta, que recentemente rescindiu-se o contrato com a Band, reclamou no ar ontem, quarta-feira, dia 13, e mandou na carta de ação do canal da Barra Fundo em São Paulo. Bom, eu vou ter que narrar o outro vídeo também, é? Vai ficar mais caro, hein? Vou sair daqui e levar o contrato para mudar, disse da Tainá, referindo-se ao fato da produção ter gravado o off em um vídeo que o programa apresentou logo após um outro sobre o briga de trânsito que ele narrou. Vale dizer que da Tainá também tem ido para a rua fazer uma tese como repórter, além de comandar o programa da Record. O passo disputadíssimo de Datena entre as emissoras já rendeu muitas mudanças de canal por parte do apresentador. Quando se indispõe o trabalho, é comum vê-lo reclamar diante das câmeras. E quando não está mais feliz onde trabalha, faz como capitão ou se merece tropa de elite. Pede para sair. Isso mesmo antes do seu contrato, sempre de altíssimas cifras, acabar. Foi assim quando o Datena comandava a primeira versão de Sinas Alerta na Record, até 2002, quando migrou para a RedeTV, onde apresentou o Datena, repórter e cidadão. Mas ficou por pouco tempo. Ainda em 2002, ele saiu da RedeTV, onde ainda tinha contrato, e voltou para a Record. Mas só me mudou pouco e ele foi para a Band, onde passou a comandar o Brasil Urgente, até cerca de um mês atrás, quando retornou para o canal de Edir Macedo. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Paulo Fernandes bate recorde de público em festa. A cantora ainda comemora os 800 mil exemplares de seu CD e DVD vendidos. Paulo Fernandes está a tração mais assistindo à noite da última sexta-feira de a oito, na 37ª Expo Montes em Montesclados, Minas Gerais. A festa foi realizada no período de 1º a 10 de julho, e reuniu grandes nomes da música brasileira, tais como Jorge E. Matheus, Fernandes e Soacaba, Avento do Forró, Alexandre Pires, entre outros. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora mineira, ela levou o maior público do evento, totalizando mais de 31 mil pagantes. Além deste feito, Paulo que roda o Brasil 4 meses de seu show, que deu a origem ao primeiro CD e DVD ao vivo, ainda comemorou este mês, a marca impressionante de 800 mil copias vendidas do trabalho, que foi lançado no início de 2011. Muito bem, muito obrigado por acompanhar pela audiência, o Jornal Ambrim Mourinho, edição 1633 de hoje. Quinta-feira, 14 de julho de 2011, fica para... 1663 de hoje. Quarta-feira, 24 de julho de 2011, fica para aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê para aqui. Melhor dia da tua vida, minha sala, minha sala. A cobertura e o genital contigo, hein? Assim é. Alô, pai. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.